Queridos amigos e irmãos, amanhã à noite celebraremos o Natal do Senhor. Ouviremos de novo as palavras que o anjo proclamou nos campos de Belém naquela noite. Nasceu hoje para vós o Salvador. Nós precisamos desde já nos recolher vendo a gruta onde Jesus nasceu, imaginando os pastores e seguindo-os no seu caminho. Precisamos pedir conhecimento íntimo de nosso Senhor, que para mim, para nós, agora nasce. Para poder mais ainda amá-lo, segui-lo com toda a reverência possível. Com o recenseamento, o imperador celebra o seu poder. Quer conferir quantas pessoas tem sobre o seu império. Ele é grande, fascinante, tremendo. Tem nas mãos todos os homens à sua disposição. E lá na manjedoura, também Deus celebra o seu poder. Mas ele é pequenino, enfaixado, tremente. Se coloca nas mãos de todos, à disposição de todos. Se um o acolhe assim como ele é, nasce hoje para ele o Salvador. Manifestou-se, manifestou-se. Esta é uma palavra programática escolhida pela igreja para exprimir, resumidamente, a essência do Natal. No Natal, Deus manifestou-se, mostrou-se, saiu da luz inacessível em que habita. Ele, em pessoa, veio para o meio de nós. Esta é a grande alegria do Natal. Deus manifestou-se. Mas agora nos perguntamos como se manifestou. Deus manifestou-se como menino, como criancinha. É precisamente assim que ele se contrapõe a toda violência e traz uma mensagem de paz. Neste tempo em que o mundo está continuamente ameaçado pela violência em todos os lugares e de muitos modos, nós pedimos ao Senhor, Vós, o Deus forte, manifestaste-vos como menino e mostraste-vos a nós como aquele que nos ama e por meio de quem o amor deve triunfar. Fizeste-nos compreender que, unidos convosco, devemos ser construtores da paz. Amamos o vosso ser criança, a vossa não violência, mas sofremos pelo fato de perdurar no mundo a violência, levando-nos a rezar assim. Natal, é a manifestação de Deus e da sua grande luz. No menino que nasceu para nós, nascido no estábulo de Belém, não nos palácios do rei. Em 1223, quando São Francisco, Francisco de Assis, celebrou em Greccio o Natal, com um boi, um jumento e uma manjedoura cheia de feno, tornou-se visível uma nova dimensão do mistério do Natal. Francisco de Assis chamou o Natal como a festa das festas, mais do que todas as outras solenidades, e celebrou aquela festa com uma solicitude inefável. Ele beijava com grande devoção nas imagens do menino e balbuciava-lhes palavras de ternura, como se faz com os meninos. E Francisco descobriu, numa profundidade totalmente nova, a humanidade de Jesus. Este fato de Deus ser homem ficou tão evidente para ele, que no momento em que o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, foi envolvido em panos e colocado numa manjadora, lá se revela a essência de Deus. manifestaram-se a bondade de Deus e o seu amor pelos homens. Esta frase de São Paulo adquiriu, assim, uma profundidade totalmente nova. Naquele menino colocado na manjedoura de Belém, podemos, assim, dizer, nós tocamos Deus, o acarinhamos. E o ano litúrgico, desta forma, acabou ganhando um segundo centro, numa festa que, antes de mais nada, é uma festa do coração. Como o Papa Francisco diz, a festa da ternura, a festa da esperança. Na experiência da realidade, da humanidade de Jesus, se revela o grande mistério da fé. Em Jesus menino, torna-se clara a humildade de Deus. Deus se fez pobre. O seu Filho nasceu na pobreza do estábulo. No menino Jesus, Deus se fez dependente, necessitado do amor de pessoas humanas, reduzido à condição de pedir o seu, o nosso amor. Hoje, o Natal tornou-se uma festa de negócios, cujo fulgor ofuscante esconde o mistério da humildade de Deus, que nos convida à humildade e à simplicidade. Nós pensamos ao Senhor que nos ajude a alongar o olhar para além das fachadas lampejantes deste tempo, a fim de podermos encontrar o menino no estábulo de Belém. E assim, descobrimos a autêntica alegria e a verdadeira luz. São Francisco fazia celebrar a Santa Eucaristia na noite de Natal sobre a manjedoura que estava colocada entre o boi e o jumento. E depois, sobre esta manjedoura, construiu um altar para que, onde outrora os animais comeram o feno, os homens pudessem agora receber, para a salvação da alma e do corpo, a carne do cordeiro imolado, Jesus Cristo. E toda a celebração parecia uma exultação contínua de alegria. Era precisamente o encontro com a humildade de Deus que se transformava em júbilo. A sua bondade gera a verdadeira festa. Hoje, quem entra na igreja da Natividade de Jesus, lá em Belém, na Palestina, dá-se conta de que o portal de outrora, com cinco metros e meio de altura, por onde entrava no edifício os imperadores e os califes, foi, em grande parte, tapado, tendo agora ficado apenas uma entrada com um metro e meio de altura, tem que se abaixar. Provavelmente, isso foi feito com a intenção de proteger melhor a igreja contra eventuais assaltos, mas, sobretudo, para evitar que se entrasse a cavalo na casa de Deus. Quem deseja entrar no lugar do nascimento de Jesus deve inclinar-se. Parece que nisto se esconde uma verdade mais profunda, pela qual nos queremos deixar tocar neste Natal. Se nós quisermos encontrar Deus manifestado como um menino, então devemos descer do cavalo da nossa inteligência, da nossa razão. Devemos depor as nossas falsas certezas, a nossa soberba, o nosso orgulho, que nos impedem de perceber a proximidade de Deus. Devemos seguir o caminho rumo àquela extrema simplicidade exterior e interior que torna o coração capaz de ver. Devemos inclinar-nos, devemos caminhar espiritualmente, por assim dizer, a pé, para podermos entrar pelo portal da fé e encontrar o Deus que é diverso dos nossos preconceitos e das nossas opiniões. o Deus que se esconde na humildade de um menino que acaba de nascer. Celebremos desta forma a liturgia do Natal, amanhã à noite, renunciando de nos fixarmos naquilo que é material, naquilo que se pode tocar ou palpar. Deixemos-nos fazer simples por aquele Deus que se fez humilde, que se tornou simples. e que amanhã à noite nós saibamos rezar, sobretudo, por todos aqueles que são obrigados a viver o Natal na pobreza, no sofrimento, na condição de imigrantes, pedindo que se manifeste também para eles a bondade de Deus no seu esplendor. que toque a todos nós, a eles e a nós, que aquela bondade possa iluminar a nossa vida, que o nascimento de Jesus possa trazer novo ânimo para todos nós. O menino Jesus, que entrando no mundo quisestes que a boa notícia da salvação chegasse primeiro aos pastores, aos pobres, aos débeis, aos marginalizados e aos pecadores, para sentirem-se filhos amados de Deus, leva-nos, neste Natal, a contemplar o incrível amor de um Deus que se preocupa com nossa vida e salvação e enche cada um de nós, nossas famílias, nossas comunidades, de uma verdadeira felicidade e alegria. É o que pedimos a Deus, é o que eu desejo a você, meu irmão e minha irmã, neste Santo Natal. Tenha um Natal feliz e abençoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. 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 Amém.